Bora passar um dia com a gente? Nossa filha, não pode ser mais animada? Bora passar um dia com a gente? A gente tá tentando juntar o conjunto do Estabilo pra ela levar Hoje a gente tá indo comprar o material da Yasmin E claro que a gente já postou isso tudo nos shorts pra vocês Mas como vocês têm pedido o vlog de meia hora Tô brincando, não vai ter meia hora esse vídeo aqui no YouTube A gente vai mostrar com detalhes tudo que aconteceu no dia de hoje A gente vai gravando assim, falando com vocês mesmo Então a gente tá indo pra papelaria Eu acho que eu consegui um desconto Uma semi-parceria com eles O que vai ser muito bom, que vocês sabem É mamãe solo aqui pra se economizar E a gente vai mostrar pra vocês É legal com desconto, ou se a gente conseguir a parceria Porque a dela consegue comprar coisas mais legais Que tenham essa cara emo chique que ela gosta Meio de psicopata Então vamos lá A gente tá indo lá pra papelaria A gente costuma comprar todo o nosso material na papelaria Pra X-Maia, que a gente adora Só vou postar essa parte se fizer a parceria, né? Que a gente adora lá Então vou mostrar tudo pra vocês A gente acabou de chegar aqui na papelaria E eles já estão com tudo aqui exposto E gente, eu não tenho maturidade Pra nada, vocês sabem que eu não tenho maturidade pra nada, né? Pra vir em papelaria Porque eu já quero pegar coisa pra mim Corretivo eu comprei pra você Ah, ela vai querer o preto de psicopata Então é muito difícil pra mim vir em papelaria Porque eu quero pegar tudo pra mim Tipo, Estabilo, eu já peguei uma rosa pra mim Porque a minha tinha acabado Olha esse marca-texto pastel, gente Que coisa mais... Eu sou louca pra papelaria Não dá pra mim, não dá Aí ela pegou esse apontador Ah, e sempre tem esses papéis aqui Que a escola pede E aqui ela já pegou alguns, ó Papéis Tá feliz com seu material escolar? Tá feliz, tá na escola? É o bloco de desenho Precisa Qual o próximo? Como ela já pegou o fichário A gente não vai pegar os cadernos aqui Porque ela já tem o fichário E ela também, você já tem agenda, né filha? Mas você vai pegar as folhas É, a gente vai pegar as folhas pro fichário E isso vai precisar também Agora estamos se ficando Que a gente se perdeu Se perdeu na lista Porque a gente é desesperado por papelaria Gente, é muito difícil pra gente vir pra cá E ela tá arriscando tudo que já foi Pra gente conseguir saber o que vai levar a partir de agora Filha, vê direitos Daí a gente tem certeza que já foi? Sim Olha, a gente pegou esse lápis aqui da Barbara Castel Que tem esses tons de pele que ela achou lindo Apesar que tem esse da Cis aqui, ó Eu acho que ela devia levar Porque são lindos Filha, você não quer levar isso daqui da Cis? A Yasmin, ela é canhota Então pra ela tem que ser essa tesoura aqui Senão ela não consegue cortar Ela fica assim, ó Muito engraçado você cortando, filha Aí a gente descobriu que ela era canhota assim Que ela não sabia cortar Agora ela sabe se tiver com a tesoura certa A gente viu essa daqui da Faber Castel A Yasmin queria muito jogo da Estabilo Que é o sonho dela, né? Só que não tem Justo agora que ela ia poder pegar a dadinha E ela tá pegando uma de cada Pra gente tentar fazer o jogo dela A gente tá tentando juntar O conjunto da Estabilo Pra ela levar, né, Fih? Pro estojo dela Mas não tinha Então a gente tá tentando montar tudo Já pegamos o material E a papelaria Presta Maia fez uma parceria com a gente Então a gente vai mostrar tudo em detalhes agora Que a gente tá indo pra casa No final do vídeo todo o material dela Pra vocês em detalhes Gente, muita coisa linda, né? Toda a carinha dela Um monte de coisa estilosa Arruindo pra casa E vamos chegar lá e vamos abrir tudo isso aqui E mostrar pra vocês Então se prepare, né, Yasmin? Sim E a gente já abriu todo o material dela E agora a gente vai mostrar um a um E se vocês quiserem ver ela arrumando o estojo A mala, né? A gente pode fazer amanhã Então vamos lá, Fih Aqui são os papéis de escola, sabe? Tipo pasta Essas coisas chatas de escola Canetinhas e lápis de cor Isso aqui é da Faber Castel, né? Porque tinha esses daqui de pele Que ela gosta Sabido Marcar texto Era seu sonho ter esse conjunto, né? Caneta preta É E a gente pegou umas canetas assim também Que a escola pediu Essa fitinha de signos Mas a fitinha de signos é muito linda Réguas e Apontador Levanta as brumas Eu levanto um piso E também era tanto que ela mais queria, Estabilo Pela parceria com a papelaria A gente pôde pegar Ela tá muito feliz Ai, e a tesoura lá Esquerdinha Cadê a tua preta? Opa E essa Olha essa caneta assim Lindas, né? Pera que eu vou aula Vou mostrar em detalhes aqui pra vocês Em detalhes Aqui um corretivo de psicopa Pode ver que tudo ela escolhe meio de psicopa Tudo preto, azul Enfim Asmin Agora amanhã ela vai arrumar o estojo Tá? Lá no shorts Sai meio meu Ai, gente, que saco A gente só vai começar a mostrar os materiais Toda ela saindo daqui Ai, minhas costas Quando o sofá chegou Vocês lembram dos vídeos? Todo mundo sentou Eu, Elio e o machimelo Ai, tô comendo pelo do machimelo Eu, Elio e o machimelo E aí eu falei Cada um escolhe o seu lugar do sofá Ela escolheu aqui O machimelo aqui E eu Eu escolhi aqui Não E eu fiquei com o que sobrou Que era o meio Só que quando eu escolhi o meio Essa aqui surtou E eu não escolhi ali E decidiu que queria o meio também Mas agora não dá Ai, vamos lá É meu O seu é aqui O meu é ali Não, o meu Não, o meu é meu Porque eu sou o meio da família Justo, mas tinha que ter decidido isso antes Piquenininho Médio Grande Segura aqui pra você mostrar pra eles Você entendeu o vídeo? Não Vamos lá Ó, o estojo e a mochila Ela ganhou da avó dela E a vovó comprou no Imaginário E cara, são lindos demais Eles têm essa vibe emo da Yasmin Mas eles são meio patricinha, né? Esse é o machimelo porco Filha, explica por que o machimelo tá porco Ele tá imundo Ele tá imundo Ele é muito porquê Ele não sabe se lamber direito Ai, que lindo E ele vai tomar banho Dicionário Ó, os detalhes pra bolsa Ela é bem Nossa, tô comendo muito pelo Ela é bem forte E dentro ela é assim É bem linda A gente dá essa aqui Ela é assim, ó Tão vendo? Tário, gente E ele aqui é preto E tem umas frases aqui De umas pessoas importantes Tipo Steve Martin Steve Jobs A Oprah Gente, é muito legal A Oprah é mais importante É, a Oprah é mais importante Ó, que lindo Esse daqui ela ganhou da avó também A gente já mostrou organizando lá nos shorts É Quem quiser ver ele inteiro Ai, a gente ainda vai ter que comprar mais um, né, Fih? Não vai ter que comprar um pras canetinhas? É, a gente tem que ir logo Ó Aqui ficaram Ai, gente Foi tão legal fazer aquela parceria A borracha preta de psicopata Gente Que sonho esse conjunto de estabelo, Fih Você sabe que eu vou roubar o rosa pra mim, né? Não, meu Tá bom Psicopatica Tem que usar um pouco, né, gente? Aqui E aqui ficou o resto dos materiais Então o que que faltou a gente comprar? Um estojo pra isso aqui, ó Que ela não gosta de levar assim Então a gente ainda vai comprar isso aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Uhul